O Brasil produz cerca de 850 mil toneladas de fumo por ano. Desse total, 85% é exportado para outros países, o que coloca o Brasil numa posição de forte exportador mundial de fumo, seguido por China, Índia e Estados Unidos. Mas preocupado com a saúde dos trabalhadores, o governo federal quer ajudar os produtores a encontrarem uma outra opção de renda. O tema está sendo discutido pelo Grupo de Trabalho Interministerial para a implementação da Convenção Quadro para Controle do Tabaco, que já elabora ações com foco na qualidade de vida e na sustentabilidade das famílias. A Convenção Quadro sinaliza que a partir de 2015 e 2020 vai haver realmente uma diminuição do consumo de cigarros no mundo e isso certamente impactará no setor produtivo. Desta forma e de forma muito responsável, o governo brasileiro precisa necessariamente iniciar um processo de mudança do sistema de produção desses agricultores. O Grupo de Trabalho vai construir uma proposta que mostre os avanços do Brasil na implementação das políticas de diversificação à cultura do tabaco. Esta proposta será apresentada em Genebra em 2012. O Brasil em 2005 se comprometeu a implementar medidas para diminuir o tabagismo e apoiar os produtores de tabaco na busca de atividades alternativas.